Fala galera, Japatamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje vamos analisar a gameplay do Top 1 Mundial O cara que conseguiu manter 3 seasons de ranqueada no Top 1 Na verdade eu não sei se ele conseguiu manter as 3 seasons no Top 1 Mas eu sei que ele vai acabar essa season 4 de ranked no Top 1 Mundial E disparado moleque Olha a pontuação dele galera, 82 mil pontos, o segundo lugar tá com 74 mil É o Papataco 2.0 E esse menino aqui, Illusion Live, ele já pegou outros Top Mundial Eu já fiz um react dele no canal aqui Então a gente vai tá analisando a gameplay dele, vamos ver como é que ele joga Vamos ver aqui o KDzinho dele, vamos ver o KD dele Não sei se dá pra ver, ah não dá pra ver não galera Ele deixa tudo privado Mas dá pra ver o histórico dele aqui, vamos ver o histórico dele Ele fez um 39 barra 5 aqui nessa gameplay Rapaz, o menino jogou muito aqui hein Se vocês curtirem essa série, manda muito like tá, que é uma série nova que eu quero trazer aqui pro canal Que é analisar as gameplays dos pro players, dos youtubers, dos tryhard ranqueada Se vocês curtirem já manda o likeão Se for novo no canal também se inscreva E o canal do Illusion Live vai estar na descrição também pra vocês fortalecer o menino Rapaziada, a gente vai tá analisando aqui uma gameplay dele Que ele jogou essa linha personalizada contra uns caras que era muito bom Não vou tá analisando uma gameplayzinha de ranqueada, nem de nuke dele Porque não dá muita graça Então vamos analisar uma gameplay de alto nível Que o time inimigo também joga muito bem Eles vão jogar aqui um Um zona de conflito standoff, 250 pontos total É, o Illusion ele joga no iPhone Pra quem não sabe E é isso, vamos ver como é que o menino joga Contra os caras pica das galáxias Beleza, ele já vai fazendo o ruxadão aqui pela casa da vovó Olha a deletada que ele tomou, meu Tomou logo uma deletada de Bizon Olha os caras galera, os caras tudo aqui no tanque parado O maluco chegou ali e matou todo mundo Matou os três costas O Illusion Live deu uma pinadinha aqui de leves Conseguiu levar o primeiro É galera, P90 Deletante Será que ela vai ser a top 1 do meta nessa season? Olha o time galera, o cara vai lançar a granada No que ele lançou a granada e o cara apareceu de P90 Caramba, o ultimate dele ajudou muito aqui agora Levou 5 Jogou certinho aqui o Illusion Ele mandou o slide, ele sabia que ia ter cara ali pelo posto Mas acabou sendo deletado Ele vai fazer a marcação aqui pelo Fazer a marcação na estátua E também pelo Feno, né Caramba, aí o time dele vacilou, hein galera O time dele vacilou Não tinha ninguém cuidando o L Ele fez certinho, mano Ficou marcando ali em cima O Feno e também a estátua Tava fazendo o BGA Pô, parece que só o Illusion faz o objetivo no time, cara Parece que só o Illusion faz o objetivo Agora eles vão ter que Rotacionar, mano Porque se eles forem tentar insistir naquele outro ponto Os caras vão perder tempo E também eles podem perder o lado Então o Illusion já rotacionou Já está fazendo a marcação aqui No próximo ponto Vamos ver Marcando o meio Ele viu que o amigo dele morreu aqui Na van Conseguiu levar um Lançou granadinha Linda demais, galera Linda demais Dá pra ver que ele tem bastante noção de jogo, hein Ele viu que entrou no ponto, ó Tirou a cara E slidou Mano, joga certinho, mano O Illusion, ele joga certinho, cara Sabe o momento certo de tirar a cara De botar a cara Mas o time dele vacila muito, meu Ele ficou sozinho no objetivo E o time dele todo morrendo Aí não conseguiu nem dar suporte pra ele Tá, vamos ver Illusion Illusion foi tentar entrar por cima, não deu O cara puxou especialista Vai ter que rotacionar, meu 20 segundos 15 segundos Levou o murinho Agora vai rotacionar Agora vai rotacionar Pô, agora tem Agora esse cara tem que segurar esse ponto aí 98,35 Caraca, o Illusion só toma das costas, meu Só pelos vacilos do time dele Mas ele também não olhou costas Ele tinha que ter olhado costas ali Lançou granadinha Nossa, que deletada, cara Que deletada Olha, é massa ver umas gameplays assim, né Umas gameplays de alto nível Eles conseguiram segurar bem esse ponto O Illusion, ele rotacionou pela casa da vovó Foi bem inteligente É uma tática que eu uso bastante, galera Se eu nasco na parte do posto É... Eu gosto sempre de ir pela casa da vovó E pegar os caras tudo costas Pela estátua E pela... Pelo caixote Isso é muito bom, meu Muito bom Diner, 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 diner Slide 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 aqui pra... Pra ver se não tem ninguém entrando no ponto Vai fazendo objetivo Tem dois casas da vovó Do time dele Um morreu Hum, que isso? Caraca, o cara mandou slide Foi parar nas costas do Illusion Chegou no pre-fire Cravou, cravou Ixi, double team Double team do time inimigo ali Não tinha que fazer, não Mas ele joga bem, galera Esse Illusion aí joga bem Double kill Entrou no ponto 17 segundos Vai insistir no ponto Tomou varado Ué? Que? Como assim? Achei que ele tinha tomado um varado Porque se você fica bem encostadinho ali Nem dá pra enxergar direito Tá bem acirrado, hein? 133 a 92 O time dele já rotacionou Já tá no ponto Olha lá, tá vendo, galera? Agora ficou um cara no L Agora sim Tem um cara no L Só que acabou morrendo Agora ele vai cravar no L Cravou L Cara, não tem como, galera Não tem como, mano Olha as deletadas Que a Sweet Blade Ainda tá dando de perto, bro De perto assim não dá De perto assim não dá não A Sweet Blade tá muito forte Certinho, mano Certinho Ele não vai Ele não fica querendo subir Botar a cara, não Porque se ele morre Ele perde muito ponto Ele só fica ali contestando, galera Só no cantinho contestando Espera o time dele chegar Olha, vocês podem Galera, vou até voltar aqui Só pra Só pra dar uma Uma dica pra vocês, ó O amigo dele tá aqui, certo? Você viu que Ele nem rushou, cara Ele fica aqui no cantinho Só contestando Só que o cara botou a cara ali E tomou Entendeu? Porque ele viu que o teammate dele morreu Esse ponto standoff É muito bom vocês ficarem Só Só contestando Se tiver alguém Ali em cima da escada Tem que jogar na inteligência, galera Tem que jogar na inteligência Agora Boa Matou o cara aqui no head glitch Matou o arco Linda demais Puxou o arco Boa Nossa Caralho, rapaziada Moleque joga bem, meu Moleque joga bem Conseguiu quebrar aqui a rotação Rotação não Conseguiu quebrar O posicionamento do time inimigo Os caras chegaram primeiro no ponto Matou o menino do âncora Ele tá morrendo toda hora Pra esse cara de P90 Olha lá O teammate dele passou a call Falou que tem Já tem cara no próximo ponto Conseguiram matar Muito bem Muito bem Muito bem Os caras vão nascer tudo posto agora Por isso que agora Ele saiu ali do caixote Pra dar um suporte Pro time dele aqui no ponto Conseguiu levar dois Tem um cara em cima Ele pegou a call do amigo dele Agora ele vai pro caixote Agora ele vai cravar caixote Olha lá Tá vendo, galera Os caras nasceram Foram tudo pro caixote já Só que não deu tempo Do Illusion ficar cravado ali na portinha Os caras já tinham rushado demais Jogou bem Jogou bem Deu um pré firezinho ali Mas não deu não É, galera A partida tá acirrada 177 A 175 Campeonato mundial Mas partida assim É massa E também Jogar contra a Carabon Galera Vocês aprendem bastante Vocês aprendem muito Muito, muito E eu vou começar A trazer Bastante vídeo Desse estilo, galera Analisando a gameplay Do pessoal Sabe? Isso eu acho legal Vocês vão aprender Bastante coisa também Beleza Ele puxou o arco Nem ferrando O cara lançou a stun Lançou a stun A stun pegou bem nele E morreu Aqui rapaziada Ele nem vai insistir No próximo ponto Mas agora ele fez merda Ele foi rushar no meio Ali O maluco Deletou ele Ele tinha que ter o que? Ido pelo L Mas ele foi pelo meio Acabou se ferrando Aqui ele já sabia Que tinha a cara Você vê que ele tava até Indo mais No shield Perderam Perderam aqui O respawn de bobeira Perderam o respawn de bobeira Nossa senhora Não dá Galera Não dá O cara de SMT Te deleta de perto Agora cagou pra eles Agora ferrou Morreu aqui no No míssil Já vai rotacionar Já Nossa Não conseguiu nem rotacionar Os malucos lá do outro time Também tem bastante noção De respawn Beleza Pelo menos o time dele Pegou o âncora Ele nasceu do lado certo Agora Mano Olha quanto caro No objetivo Tinha 3 Agora tem 2 Vai nascer tudo posto Vai nascer tudo posto Galera Ele fica fazendo Essa marcação aqui Porque as vezes Tem cara que entra Ali por cima Nossa Jogou muito Jogou muito E perderam 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 Caramba Conseguiram ainda Contestar o ponto Entraram Deixa eu passar Deixa eu passar uma dica Para vocês Aqui galera Que o Illusion Ele usa Ele usa Bastante E eu também Uso muito Percebe uma coisa Deixa eu botar um pouco mais Quando você Quando você Quando você está no ponto Gente O que vocês tem que prestar Atenção Nisso aqui Está vendo O que está Contestando Gente Você já chega No pré fire Família Porque você já Tem que imaginar Que tem um cara Dentro do ponto Então aqui Você vê O amigo dele Está aqui Não tem ninguém Nessa área Com certeza Vai ter alguém Aqui Entendeu Então Já chega atirando Já chega atirando Metendo bala Não precisa ter dó Não De economizar tiro Vai no pré fire Eita pinadeira Conseguiu levar ainda 249 A 245 Meu amigo Vixe Não deu tempo De eles rotacionarem Mas foi uma partida Muito boa E a jogabilidade Do Illusion É muito boa também O menino joga bem Galera Tem noção de De jogo Noção de respawn Tem bastante bala Também Tem bastante bala E ele joga 60 fps Né galera O menino joga 60 fps Vamos ver aqui Como é que ficou O frag Olha isso O maluco Do time dele Ficou com 59 kills O segundo aqui Com 44 Ele Foi o cara Que mais fez O objetivo Ele fez 2 minuto e 20 Acabou ficando Negativo Mas Quando você faz O objetivo Você não consegue Matar tanto Também E ele fez Bastante âncora Eu percebi Que ele Sempre estava Rotacionando O primeiro Que o time dele Saca E o âncora Também Não pega Tanta kill Assim Fechou Também que ele fez O âncora E fez o ponto O vídeo vai ficando Por aqui Muito obrigado Pela presença De todos Um beijão Do Japa Tamashiro E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau